Diz a Bíblia que o que encontra um amigo encontra um tesouro. Eu gostaria de proponer a todos ir construir a amistade social, tão necessária para a boa convivência. Seamos arquitetos de diálogo, arquitetos de amistade, valientes e apasionados. Campanha da Fraternidade 2024. Fraternidade e amizade social. Saiba mais em campanhas.cnbb.org.br Arroba CNBB Nacional. Realização CNBB. Apoio TV Evangelizar.